Uma relação dividida entre o amor e o ódio. Ele sempre se bateu com os dois, né? Amor assim, doido, só se batendo. Ele dá ranela, ele dá ranela, ele é assim. Vitória Kelly tem 18 anos, o namorado apenas 16. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano. A pequena diferença de idade entre o casal tem despertado em Vitória, ciúmes do namorado. O casal mora em Parnaíba, na região norte do estado do Piauí. Vitória Kelly mora com a tia nesta casa, já o menor com a avó. Os dois são praticamente vizinhos, cresceram juntos no mesmo bairro. De acordo com a família do menor, identificado pelas iniciais DV, as brigas entre os dois são constantes. A família toda bota cá em cima, conversa com ele, tenta botar na cabeça dele que esse negócio não dá certo, mas aí ele não quer escutar ninguém. Há pouco tempo eles tiveram uma briga lá dentro da casa da minha mãe lá e tentam se matar e me mordou ele. Não tem como separar os dois, brigam, aí se afastam por uns dias, depois começa tudo de novo, aí fica difícil. Vitória não aceita que o namorado mantenha contato com as amigas. Cada vez que ele se aproxima de uma colega, Vitória parte para a agressão. Vitória e o namorado participavam de uma festa junina que acontecia nesta praça. Os dois estavam sentados nesta mesa e fica aqui bem próximo do bar, quando de repente uma amiga do menor passou aqui do lado, parou, cumprimentou e disse que hoje ele estava mais bonito do que os outros dias. Vitória ficou um pouco enciumada. O menor agradeceu a amiga, foi o suficiente para que Vitória despertasse uma ira e começasse a discutir com o menor. A discussão começou aqui, os dois levantaram e saíram caminhando aqui para este espaço que fica entre essas duas paredes. Nesse momento, os dois começaram a se agredir. Vitória estava com uma faca. Ela puxou a faca e desferiu contra o namorado. Ele começou a reclamar de dores, afirmando que ela tinha furado ele. E ela, ao perceber que tinha golpeado o namorado, começou a tentar socorrê-lo. Os dois saíram caminhando por aqui. O menor fez este percurso, que dá aproximadamente 500 metros do local em que ele foi golpeado, até aqui, bem próximo à casa da família. Ele ainda conseguiu subir esta calçada. Chegou neste local, ele sentou. Aqui ainda há marcas de sangue no local em que o menor ficou sentado, enquanto Vitória ia aqui na casa da família pedir ajuda. Logo que deu entrada no hospital, o menor pediu para que a família não prestassem queixa contra a mulher, que se diz o grande amor da vida dele. E ainda pediu para que a avó levasse ela para cuidar dele no hospital. Bora cuidar de mim. Tu me furou, tu me dá para cuidar de mim. Aí disse, não, está mais restante contigo. Ela não vai parar de mim, não. Aí ela foi que a mãe dele levou ele. Ela ficou com a terra. Após o ocorrido, Vitória não apareceu mais na casa da tia. Já o menor continua internado no hospital. De acordo com o boletim médico, ele passou por uma cirurgia e está fora de perigo.